Agrupando as tarefas Apenas uma única etapa do processo Nós percebemos que nós conseguimos otimizar a nossa produção de episódios Por meio desta mesma estratégia Então, como nós temos feito? Primeiramente, a gente segue com os rolês e vai acumulando as imagens, os arquivos brutos Depois, quando nós já temos acumulado uma grande quantidade de arquivos brutos Nós fazemos a edição apenas das imagens Então, a gente vai cortando as partes que não interessam Vai colocando apenas as partes selecionadas E fracionando de 5 em 5 minutos, aproximadamente Colocando o desenho, a figurinha, a capa ali contendo o número do episódio No início do episódio E nós vamos fazendo isso daí em lote até consumir todas as imagens que nós temos Todo o arquivo bruto que nós temos Rendendo por volta de 5, 6, 7 episódios Ou até 10 mesmo Depois que nós temos o arquivo fonte do software de edição, o shortcut Todos os arquivos fonte com essa edição baseados nos arquivos originais, os arquivos brutos Aí então nós fazemos a gravação do áudio, a gravação da narração usando o celular E aí depois que nós gravamos a narração ou o áudio destes episódios Aí nós voltamos ao editor de vídeo, ao shortcut Nós abrimos os arquivos fonte de cada episódio E inserimos ali o áudio da gravação Inclusive, como é tudo feito em lote Nós já transferimos do celular todos esses arquivos para o computador De uma única vez Nós fazemos também a conversão para o Wave Também tudo de uma só vez E isso facilita bastante Porque você faz apenas uma vez o procedimento para todos os arquivos E aí depois que nós já inserimos esses áudios no arquivo fonte do editor de vídeos Aí então nós fazemos a renderização deles para MP4 E depois que todos os episódios estão já renderizados Os arquivos MP4 já estão prontos Então nós vamos para a próxima etapa Que é o envio para o YouTube Antigamente, por volta de uns 5, 6 anos atrás O YouTube permitia que você selecionasse um monte de arquivos E enviasse todos eles direto para o YouTube Agora ele não permite mais isso Tem que ser um por um Mas aí então nós enviamos esses arquivos para o YouTube Já fazendo o planejamento O agendamento Então nós já vamos escolhendo os dias Em que cada episódio será disponibilizado para o grande público Depois que todos os episódios já estão no canal Já programados para irem ao ar em suas respectivas datas Aí então nós podemos apagar os arquivos brutos Que consomem grande espaço no computador E também os arquivos fontes do Shotcut que são bem pequenos Mas que ficam só atrapalhando ali na pasta E aí então está concluído este ciclo E aí então iniciamos o ciclo novamente Partindo ali dos rolês Lembrando que obviamente o rolê é a parte mais agradável É a parte mais gostosa do processo Ah e lembrando também que os rolês são programados Eles são planejados Eles não são aleatórios Então nós saímos de casa já sabendo o que nós vamos tentar fazer na pista E isso nós costumamos decidir no dia anterior Pensando na produção das imagens Lembrando que é preciso ir para o rolê Com o celular com a bateria carregada E com a memória interna liberada para as filmagens Vamos ficando por aqui meus amigos Até a próxima Tchau